Por aqui a rotina é dura, mas o aprendizado é maior. Desde a montagem da estrutura, plantação, adubação e cuidado é de responsabilidade dos alunos do colégio. Seguindo na série de entrevistas na Escola Estadual Deputado Oscar Soares, o Colégio Agrícola, nossa equipe hoje conhece um pouco o trabalho que é realizado na horta aqui da escola. Aqui a gente está trabalhando com o projeto de horta orgânica, onde a gente tem um espaço bem amplo. E aqui a gente trabalha com as turmas de alternância. Então eles são os protagonistas, eles que desenvolvem o trabalho. E aqui a gente está fazendo o cultivo e com dois meses daqui a uns dias já vai estar colhendo. Então é um trabalho muito maravilhoso que a gente desenvolve com eles e eu estou muito feliz de estar à frente desse projeto. Os aprendizados obtidos na escola servem para que os alunos auxiliem seus familiares no momento comunidade. Eles vão aprendendo, fazer o cultivo, a plantação e eles levam para casa o conhecimento que eles adquirem aqui. Então eles pegam da base técnica o ensinamento, eles colocam em prática aqui e levam para casa também o conhecimento teórico. Nossa equipe acompanhou ainda o momento de reflexão, que também faz parte do aprendizado na unidade. É quando os alunos apresentam aos monitores e colegas o que foi realizado por eles durante a semana. Hoje os alunos explicaram o que foi realizado em cada setor, né? Durante as quatro alternâncias dele. Porque assim, nós vamos, cada aluno vai ficar em cada setor de trabalho durante quatro alternâncias. Então assim, cada semana ele vai falar o objetivo da semana ser concluído e se for concluído ou não. Qual foi, né? Por que aquilo foi concluído, entende? E agora nós finalizamos então esses setores do campo, esses setores de trabalho de cada grupo. E aí hoje eles falaram, né? O que foi feito, o que não foi feito, o que precisa ser feito para os novos grupos já entrarem sabendo o que precisa ser realizado. Então agora nós vamos remanejar todos os alunos novamente para passar por cada setor de novo e iniciar novamente um novo trabalho, né? Também faz parte do ensino o Caderno de Campo, onde o aluno apresenta tudo o que foi trabalhado e compartilhado com a família no tempo comunidade. Eles vão explicar o que eles levaram para a casa de ensinamento daqui. Então o que eles compartilharam com os pais. Muitos chegam e relatam lá, né? No meu dia de hoje eu consegui plantar alface, né? Ensinei minha mãe, minha avó, plantei mudinhas, fiz uma compostagem aqui em casa. Então assim, é muito interessante a gente saber, levar todo o conhecimento que eles adquirem aqui para a casa, né? Para ensinar os pais, os avós, né? Uma forma também de ganhar dinheiro, seja com o horta, né? Seja com a criação de animais. Além também de estarem preparados para o mercado de trabalho, porque como eles vão sair formados como técnicos em agropecuária, então eles vão saber lidar com qualquer adversidade, qualquer problema que vier, qualquer emprego, né? E é isso que é o nosso propósito mesmo, né? Profissionalizar nossos alunos para saírem excelentes profissionais, né? Em cada setor. A gente vai dar o nosso máximo e esperamos também que eles adquiram todo o conhecimento e se esforcem muito como estão fazendo. Eles são, falam assim, meus alunos são os melhores. Eles são exemplos de alunos, né? Todos se esforçam muito, todos os dias. Não tem, tem alguns que tem preguiça. Mas assim, eles vão se organizando, vão entrando no ritmo da escola e eles estão assim, de parabéns, são muito esforçados. E cada história de vida, sabe? A luta e a garra para cada um estar aqui buscando o seu sonho, né? E posterior a uma graduação, né? Deus abençoe que cada um siga seu caminho aí, que dê tudo certo.